Você não sabe quem eu sou Você não sabe quem eu sou Mas Deus não sei quem eu sou Mas Deus não sei quem eu sou Não sei se sou um homem bom ou ruim Não sei se sou alguma coisa que eu vi Não sei mais o que tirar de mim Não sei se sou algum, meu amor Você não sabe aonde eu vou Você não sabe aonde eu vou Você não sabe aonde eu vou Não sei se sou algum, meu amor 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 Faltamos E o arroz Estou olhando Ele sempre fez Você show nada Eu sempre estou olhando Eu quero aprender Melhorar Mas sempre Eu quero melhorar Não sei mais Me dirá bem Mas eu conheço Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu lembro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal